Você já descobriu que o Brasil tem uma rica história de cientistas renomados que contribuíram significativamente para diversas áreas do conhecimento? Um dos mais famosos é César Lattes, um físico que foi fundamental na descoberta do meson-pi, uma partícula subatômica. Outro nome notável é o de Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, uma infecção parasitária importante. Na área da astronomia, destacou-se Ronaldo Mourão, um astrônomo e autor prolífico que ajudou a popularizar a ciência no Brasil. Adicionalmente, temos a bióloga Berta Lutz, que foi instrumental na luta pelos direitos das mulheres e no estudo de anfíbios. Esses cientistas não apenas fizeram descobertas importantes, mas também ajudaram a colocar o Brasil no mapa da ciência mundial. Deixe um like, comente o que achou e subscreva para descobrir mais.